Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, galera! Aqui é a Paula Matos, arroba underline matosp, comentarista do Coluna do Fla e mais um vídeo de opinião. E antes de mais nada, você já sabe como funciona. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber em primeira mão as principais notícias do Mengo. Começaram a se especular, principalmente na imprensa árabe, um possível interesse do Al-Ilau em Arrascaeta e Bruno Henrique. Segundo divulgado por um portal pela imprensa árabe, eles estariam planejando oferecer ao Flamengo cerca de 25 milhões de euros pelos dois, aproximadamente 167 milhões de reais, por dois dos principais atletas do Flamengo, dois dos nossos grandes medalhões e dos nossos maiores jogadores. De antemão, já queria começar esse vídeo dizendo que a proposta é ridícula, por esse valor vocês só levam um deles e olhe lá, porque por mim eles só sairiam pelo preço da multa, Arrascaeta eu sempre falo aqui, e inclusive eu já fiz um outro vídeo também aqui pro Coluna do Flaplay, falando especificamente sobre uma possível saída do Arrascaeta e como isso seria péssimo pro Flamengo. É um jogador que, na minha opinião, joga o melhor futebol do Brasil na atualidade, que seria uma perda irreparável, considerando que é muito difícil suprir a saída de um atleta do nível do Arrascaeta. Jovem, no Brasil esquece, não tem ninguém pro lugar dele, a gente teria que ir pro mercado exterior, e o Flamengo, né, com problemas de orçamento, crise da pandemia, queda no nosso torcedor, sem arrecadação de bilheteria e falta de patrocinadores, não tem dinheiro pra ir pro exterior. Bruno Henrique, apesar de ser mais velho que Arrascaeta, também é um jogador de outro patamar, como ele mesmo gosta de dizer, e também seria uma perda, eu diria que irreparável. Os dois, pra mim, são... Eu sempre falo aqui, né, na verdade, nem só sobre os dois, mas eu sempre falo aqui, perder qualquer jogador daquele time, né, que a gente conquistou tantas coisas em 2019, é muito doloroso pro torcedor, e pra quem gosta, pra quem admira o futebol, porque você vê os times perdendo força, perdendo os seus principais jogadores. É uma coisa óbvia, né, faz parte do futebol, os negócios fazem parte, dinheiro é muito importante, a gente sabe como funciona o mercado da bola, mas eu acredito que não se pode abrir mão tão fácil, digamos assim, de dois dos principais atletas do elenco. Eu achei a proposta, a proposta, digamos assim, né, porque não chegou nenhuma proposta ainda pro Flamengo, isso é só uma especulação da imprensa árabe, mas eu já vou adiantando que pra mim é ridículo uma piada oferecerem 25 milhões de euros pelos dois, porque esse valor só liberaria um deles, e olhe lá. Pra mim, são dois jogadores extremamente importantes, que já marcaram seu nome na história do clube, pela forma como colaboraram pra que o Flamengo conquistasse tantos títulos, né, nas últimas duas temporadas, e por tudo que eles ainda oferecem e podem oferecer ao Flamengo. O custo-benefício de você manter um Arrascaeta e um Bruno Henrique no elenco é muito positivo, são jogadores que rendem, né, são jogadores que decidem, são peças fundamentais pro nosso esquema de jogo, pras nossas pretensões, a gente que quer aí continuar na hegemonia do futebol nacional, e também voltar, né, a reconquistar o futebol continental, então eu acredito que perder um desses jogadores já seria uma coisa muito ruim pro Flamengo, por mais que a gente saiba como o mercado da bola funciona, e que dependendo da proposta que chegue, é muito difícil de segurar, né, isso, claro, tem vontade do jogador, tudo isso por trás, mas em que dirá a gente cogitar perder os dois, né, numa leva só? Pra mim é fora de cogitação, perder os dois jogadores, na verdade eu não queria perder nenhum deles por mim, eu manteria o máximo possível aquela base do time campeão de 2019 e 2020, é isso, eu queria saber o que vocês acham dessa proposta, dessa possível proposta do Au e Lau, de 25 milhões de euros pelos dois jogadores, algo que gira em torno de 167 milhões de reais, você acha aceitável, ou você tá comigo e acredita que esse valor pelos dois jogadores, Bruno Henrique e Arrascaeta, não tá com nada, é uma proposta absurda, e não vale a pena o Flamengo liberar, escreve aqui nos comentários que eu quero te ouvir, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho, pra receber em primeira mão as principais notícias do Mengo, saudações jubro-negras.